Mas vamos encerrar a semana que começamos no sábado passado. Essa semana a gente viu muitos temas, quem nos acompanhou aí pôde estudar muitas profecias e eu comentava com alguns de vocês que foi um grande desafio porque muitas ficaram para trás. Não é fácil você selecionar oito temas dentro de várias profecias que a Bíblia apresenta. Então foi um desafio para mim tentar selecionar algumas que julgava ser importante, mas muitas ficaram para trás. E ontem a gente deixou um pouquinho aí, um material para aqueles que vieram ontem. A gente presenteou para você o DVD com outros temas que a gente gravou aqui no Estúdio da Associação para que você possa estudar e passar adiante esse assunto aí que é da Bíblia. E hoje eu vou fazer três paralelos. E eu quero que você pegue a Bíblia de novo porque assim como foi a semana toda nós estudamos muito a Bíblia. E nós precisamos abrir a Bíblia porque quando a Bíblia é aberta, vidas são transformadas. E é melhor do que um homem falar, é a Bíblia falar. E nós vamos então agora fazer três paralelos. Eu vou pegar três textos da Bíblia e nós vamos usar esses três textos para fazer uma comparação e vamos encerrar com a profecia que nós estudamos na quinta e na sexta. Pelo menos assim, dando um vislumbre bem rápido porque quinta e sexta nós gastamos praticamente todo o culto aí com Apocalipse 17. O tema de hoje tem a ver com brincar com Deus. É possível brincar com Deus? E aqui não é no sentido pueril, é no sentido pejorativo mesmo. Será que em algum momento nós não estamos brincando com Deus? Abra a sua Bíblia no livro de Levíticos. Esse é o primeiro texto. Falei para vocês que são três textos que nós vamos estudar nesta manhã. O primeiro é Levíticos capítulo 10. Aqui tem uma história, uma experiência que uma família pastoral passa ou uma família sacerdotal e essa história, essa experiência não foi uma experiência muito agradável. E eu quero tirar algumas lições com vocês nesta manhã a respeito dessa história aqui. Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, o verso 1 em diante. Levíticos capítulo 10, verso 1 em diante. Diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E o texto continua dizendo, e sobre este incenso e trouxeram fogo de que forma? Estranho. Talvez você não entenda muito bem, mas daqui a pouco a gente vai falar da história e do contexto. O que significa isso? Perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara? Então, diz o texto, saiu fogo de diante do Senhor e fez o que com esses jovens líderes? Os consumiu. Imagina você estar aqui na igreja e de repente, aqui não é, no caso aqui não é igreja, era lá o sistema sacerdotal, o santuário, mas de repente os líderes estão ali dirigindo e de repente cai fogo do céu e consome eles, eles morrem. Foi o que aconteceu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. O contexto aqui é o contexto da adoração, do momento do holocausto da tardinha. Ellen White comentando isso, ela diz assim, com grande pesar no coração, Arão prosseguiu secretamente em estado ali o sacrifício vespertino depois da morte de seus filhos. Não foi fácil para Arão. Arão teve que viver ali um momento de muita dificuldade porque, imagina você, você está liderando ali o momento espiritual onde o sacrifício havia ser apresentado, deveria ser apresentado e de repente os seus filhos cometem um erro, um equívoco, cometem um grande pecado contra os senhores e são consumidos. Eles eram líderes também. Depois de Moisés e Arão, vinha Nadab e Abiú, na ordem, não é, da hierarquia do povo de Israel. E de repente eles são consumidos na frente do povo. Que situação. Nessa manhã, nesse primeiro momento, eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos profanos sendo misturado com o sagrado. Como é que acontece isso e como Deus encara quando a gente pega o profano e mistura com o sagrado? Esse é o primeiro paralelo que eu quero fazer agora nesta manhã. Eu lembro quando eu era menino, aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu morava em Porto Alegre e nas férias sempre ia para a casa dos meus avós, no interior. E eu gostava muito de ir para a casa dos meus avós porque lá eu ficava assim, no meio da natureza, árvore, dá para subir em árvore, dava para botar pé no barro, dava para andar de cavalo, dava para andar de carroça, dava para fazer tudo isso que na cidade não tinha como fazer. E eu lembro que nós tínhamos alguns familiares que eram próximos ali da casa dos meus avós e num sábado à tarde nós fomos na casa desses familiares, fazer uma visita. E quando chegamos lá, esses familiares não eram cristãos, não eram adventistas, portanto não guardavam o sábado. E antes de chegar, a minha avó, era bem baixinha, né, e ela bem gordinha, baixinha, ela olhou para mim e disse assim, é, Júnior, você não vai fazer coisa que não deve fazer no sábado lá na casa do fulano, que era dos parentes. E ela olhou para mim e disse assim, ela sabia que eu gostava de jogar bola, né, e não vai jogar bola hoje. Ok, aquilo ficou e tal. Quando eu cheguei lá, meus primos estavam fazendo o quê? Jogando bola. E para mim era uma tentação não poder jogar bola no sábado, mas aquela tentação. E aí eu vi eles jogando bola e tal, e eu ali sentadinho, a minha avó, né, dava uma olhadinha de vez em quando e eu agora, como é que vai ser esse negócio, né? Até que um dos primos disse assim, faz o seguinte, vamos dar uma volta, vamos lá na piscina. Tinha uma espécie de um clube que ficava bem no meio da roça, no interior, assim, mas tinha uma enorme piscina. E eu pensei, poxa, vai ser a grande chance, né? E aí então, fui, conversei com a minha avó e disse assim, vó, deixa eu ir na piscina e tal, e ela olhou, e isso não vai dar certo. Hoje, tu sabe, é sábado, é um dia diferente, é um dia, né, abençoado por Deus e tal. Não, mas eu só vou com eles, e tinha que andar mais de um quilômetro, eu só vou ir com eles, não vou fazer mais nada. Imagina você, três piás, três guris, vão para a piscina para olhar a piscina no sábado. É meio difícil, né? E a minha avó ainda disse assim, você não vai entrar na piscina, você lembra que hoje é um dia diferente. Tá bom. Chegamos lá, e eu assim, né, e agora, o que eu vou fazer, né? E a vontade era tremenda. Daí chegamos, um calor que nem hoje, assim, um sol de rachar, né? E aí, como é que chegamos todos suados, como é que não ia entrar na piscina, né? E eles começaram a brincar, jogar bola com a bola, eu consegui, né, segurar um pouquinho, mas chegou uma hora que não deu. E aí fui, aí fui para a piscina e tal, e obviamente voltei molhado. E agora já no final da tarde, não mais na casa dos parentes, já fui direto para a casa dos avós. Quando eu cheguei na casa do meu avô, da minha avó, meu avô já estava com um olhão desse tamanho, né? Eu deveria ter uns oito anos na época, talvez. E aí eu lembro que o meu avô já me olhou meio atravessado, a minha avó me olhou atravessado, e o meu tio estava junto nessa história toda, né, não tinha chegado ainda. Aí quando eu cheguei, eu fui direto para o quarto, tentar me esconder, tinha uma cama que ficava do lado da cama dos meus avós, que normalmente eu ficava ali nas férias, deitei ali, fiquei quietinho, até que chegou meu tio. E o meu tio perguntou, cadê o Júnior? Não chegou ainda. Aí a minha avó já contou, aí ele chegou, chegou todo molhado e fez tudo que não era para fazer. Avô é diferente do que tio, né? Vocês sabem disso ou não? O meu tio veio direto no quarto e já me deu aquele sermão, né? Você não sabe que dia é hoje e tal. Eu confesso que até hoje me dói, né? Já fazem alguns anos. E aquilo me fez refletir tanto, tanto, tanto sobre o sábado, sobre a questão que envolve, né, a santidade do sábado. E foi ali, naquele momento, naquele sermão do meu tio, que durou quase meia hora, eu acho, que eu fui entender de que o sábado, de fato, era um dia diferente. E eu não vou entrar no merda da questão, não é? Do jogar bola, entrar na piscina. Mas, entenda, eu precisava compreender essa diferença do sábado, que às vezes a gente não compreende nas questões sagradas. Quando a gente vai a Isaías, ele diz que até as nossas conversações devem ser diferentes no dia sagrado. Isaías 58, 13 e 14. Até a nossa conversa, tudo tem que ser diferente. Então, naquele momento, eu comecei a compreender, de fato, a diferença entre o sagrado e o profano. Porque até então eu não entendia. E eu precisei levar uma bronca para poder entender. Precisei passar por uma situação difícil para poder entender. Pelo menos para uma criança era uma situação difícil. O que o texto está mencionando aqui? Está mencionando líderes, está mencionando sacerdotes que ministravam diante de Deus, que não tinham a noção do sagrado. Se você olhar os capítulos anteriores, o 8 e o 9, você vai ver aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, o capítulo 8 e 9 vem mostrando que o serviço de preparação para que eles pudessem, então, ministrar no santuário levou sete dias. No oitavo dia, eles deram início ao ministério. Isso está tudo nos capítulos anteriores. Eles se prepararam uma semana para poder entrar no santuário. Às vezes a gente não tem noção do sagrado. A gente não tem noção, por exemplo, que esse local aqui é uma construção, aparentemente qualquer como outra, mas não é. E a gente precisa compreender isso. A gente precisa entender isso. E nessa manhã eu queria que você parasse para refletir um pouquinho sobre isso. O que realmente você entende por sagrado e por profano? E eles, então, agora, de maneira muito displicente, eles se apresentam para ministrar com um fogo estranho. O que significa isso? Olha o capítulo 9. O capítulo 9, o último verso, diz assim. Depois que estava tudo preparado, o último verso diz assim. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Quem que acendeu o fogo que ficava constantemente aceso no santuário lá? Lá no santo? Não no santo dos santos. No santo. Quem que acendia o fogo? Quem que acendia o fogo? E também no altar. Quem que acendia o fogo? Quem que acendia o fogo, irmãos? Está aí o texto. Deus. Não podiam trazer, porque Deus deu o fogo inicial. E aquele fogo não podia mais apagar. Dentro do ritual do santuário, essa era a ideia. O fogo não podia mais apagar. E era Deus que trazia. E eles deixaram, em algum momento, apagar. E trouxeram fogo estranho. O que aconteceu com eles? Diz o texto aí. Foram consumidos. Consumidos por quem? Por Deus. Você consegue entender a noção do sagrado e do profano? Deus não tolera quando o profano é misturado com o sagrado. E é isso que acontece aqui em Levíticos. Eles trazem fogo estranho. Eles trazem coisas que não deveriam ser apresentadas para Deus. E agora eles sofrem as consequências. Ainda bem que isso não acontece nos dias de hoje. Mas eu fico imaginando, se eu venho com o espírito incorreto para a adoração. Deus não aceita. Se eu dedico, quem sabe, uma pregação que não é bíblica. Se eu dedico uma música que não está dentro dos moldes bíblicos. Se eu dedico qualquer coisa. Deus não aceita. Mas ainda bem que ele parou com esse negócio de jogar fogo direto. Porque se não, talvez eu e você em algum momento teríamos sido consumidos. Nós precisamos compreender um pouquinho essa situação. E nessa manhã eu quero falar justamente de três situações em que o sagrado e o profano começam a se misturar. Nesse caso, o profano com o sagrado. A Bíblia de Jerusalém, traduzindo esse texto do verso 1, quando fala a palavra estranho, ela traduz e a ideia da palavra estranho ali é reconhecimento e ausência de relacionamento. Por que que aconteceu isso? Por que que esses dois jovens fizeram o que fizeram? Ellen White fala sobre isso. No Patriarcas e Profetas ela diz assim, Nadab e Abiú não haviam sido em sua juventude ensinados nos hábitos de domínio próprio. Os pais foram culpados. O próprio Arão foi culpado. A disposição transigente do pai, sua falta de firmeza pelo que é reto, haviam-no levado a negligenciar a disciplina de seus filhos. O pai era mole. Arão foi mole com eles. E o pai, infelizmente, acabou levando os filhos para essa situação. Tanto é que o texto diz que Deus disse para eles, olha, não fiquem chorando por eles. Não fiquem chorando por eles. E Arão teve que continuar todo o ritual, porque era oferecido um animal pela manhã e à noite, nesse não tinha a confissão, a confissão era somente pelos pecados individuais, onde os animais individualmente eram oferecidos. E Arão teve que continuar o processo com os dois cadáveres ali. Você imagina que situação? Você não poder nem chorar pelos teus filhos? Deus diz assim, não. Você termina isso aí, porque vocês têm que entender que não se mistura profano com o sagrado. Queridos, nós precisamos compreender, nós não podemos perder o senso do sagrado. E hoje nós vivemos numa época em que está se perdendo o senso do sagrado. E nós estamos simplesmente baixando a cabeça e achando que é normal. E as profecias bíblicas, nessa semana, nós vimos quão importante é nós entendermos isso, porque Satanás está conseguindo minar até mesmo o povo de Deus. E afastar o povo de Deus daquilo que de fato nos traz a verdadeira salvação. O efeito está aí. Eles disso respeitaram a Deus. Mas Elioete não para aí. Ela diz no Patriarcas e Profetas, na parte 361, o seguinte, que não foi só culpa de Arão. Diz assim, A Bíblia é muito clara que nós não devemos nunca tomar vinho, o vinho alcoólico, porque quem por ele é vencido não é sábio, diz Provérbios 20, verso 1, para não dizer outra coisa. Mas eles, então, agora, tinham se embebedado, tinham usado vinho e também estavam fora de si. E talvez se não tivessem feito isso, talvez não tivessem trazido fogo estranho. Então a culpa não foi só de Arão. Eles eram intemperantes. Ela continua dizendo o seguinte, na página 362, O que as pessoas querem hoje é um total liberalismo. Mas Deus está dizendo assim, os líderes, aqueles que se converteram à palavra de Deus, devem ser firmes pelo que é reto. E Ellen White fala no livro de educação, na página 57, Ainda que caiam os céus, devem ser firmes pelo que é reto, não é? Firmes pelo que é reto. Essa é a primeira situação. Vamos à segunda situação. Então, vamos recapitular. Aqui, o que eles fizeram? Está aí na tela. Misturaram o quê? O profano com o sagrado. Vamos para uma segunda situação diferente, mas parecida. Daniel capítulo 5. Abre a Bíblia aí. Daniel capítulo 5. Olha só. Aqui uma outra situação, só que a situação agora não é. Grave bem. A primeira situação foi colocada, não é? Aí. A primeira situação é o quê? Profano misturado com sagrado. Agora inverte. Agora é o sagrado que é misturado com o profano. Vamos tentar entender? Abre a Bíblia aí. Daniel capítulo 5. Olha o que diz aí. Não está na parte profética, está na parte histórica, mas tem a ver aí com a nossa semana. Verso 22 e 23. Aqui está falando, não é? Do neto de Nabucodonosor. E olha o que diz aí. Tu, Belsazar, que és filho. A expressão filho na Bíblia é uma referência não só a filho direto. A neto, bisneto, tataraneto e assim vai. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Aqui está falando daquela experiência da mão, não é? Na noite em que Belsazar perde o reino para os métodos e persas. No ano 539. E te levantaste contra o Senhor do céu. E continua. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Que não, o quê? Olha só. Continua, não é? E aí você vê, não ouvem, nem sabem que a Deus, não é? Continua. Em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos a ele, não é? São glorificados. Interessante. O que que fizeram aqui? No caso de Nabábia Biú, eles trazem fogo estranho. Então, o estranho é levado para o sagrado, que era o santuário. Nesse caso aqui, nós temos o inverso, não é? Nós temos então o sagrado que é misturado com o profano. O que que é o sagrado? Se você ver o capítulo 1, você vai ver de Daniel, o verso 2 assim. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este, no caso, não é? Babilônia. Este levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eles não tinham banco na época. E todos os tesouros eles colocavam no templo dos seus deuses. Então, agora, eles pegam aquilo que era dedicado para o santuário celestial, todos os utensílios possíveis, alguns deles. Na invasão em 605, quando Daniel e seus amigos são levados, então, cativos, nós estudamos essa semana. E eles trazem agora para o templo do Deus, não é? Talvez Marduk e outros deuses de Babilônia. Mas o que acontece? No capítulo 5 é mencionado uma festa de orgia, aonde Belsasar, o neto de Nabucodonosor, ele promove uma festa de orgia. Ali estão as mulheres, estão as concubinas, está acontecendo um monte de coisa que não devia acontecer. E eles usam os utensílios que foram dedicados no templo, não é? Para fazer o quê? Para beber nessa festa de orgia. Perceberam? Então, agora nós temos uma outra situação. Nós tínhamos a situação do profano com o sagrado, agora é o sagrado que é trazido para uma festa profana. E como Deus reage? Você sabe o que aconteceu na história. Se você analisar o texto seguinte, eu não vou ler, mas Belsasar morre e perde o reino naquela noite. Com a invasão dos médios e persas que desviam o curso do reino. Não sei se não, 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 julgar na bonita aqui. Mas o que dá a entender é que ele não era muito chegado. E ele queria mais a desfrutar do reino. E ele então, quando o filho fica mais ou menos numa idade que ele pudesse assumir, ele chama o filho para co-reinar com ele. E ele fica mais desfrutando das situações boas do reino e o filho então assume. E aí Belsasar assume. E aí no verso 7 é oferecido para Daniel o terceiro. Por que o terceiro? Porque havia Nabonido e havia também Belsasar reinando. E por isso que é oferecido o terceiro lugar no trono, por causa disso. Mais alguns detalhes importantes aí. Veja, uma coisa que me chamou a atenção em relação a isso são as peças que Nabucodonosor trouxe de Judá. A gente vê que foram muitas. Nabucodonosor levou 5.469 peças sagradas nas três viagens que fez. 605, 597, 586 a.C. E possivelmente colocou no templo de Marduk. E Ellen White comentando isso no Profetas e Reis na página 524 disse que Belsasar nem imaginava que tinha um ser celestial ali naquela festa observando as bobagens que ele estava fazendo com os utensílios sagrados ali naquela festa de Ogia. Deus não tolera o sagrado se misturando com o profano. E a gente precisa ter essa noção. A gente precisa ter essa compreensão. Nós precisamos entender que é possível que em algum momento o culto que a gente oferece pode ser rejeitado por Deus. Não é o fato que eu estou aqui na igreja, eu estou salvo. A igreja não é a arca de Noé. Não é o fato de eu ter o nome no livro da igreja ou no sistema de registros da igreja ou a CMS que nós estamos garantidos no livro da vida. Nós precisamos compreender essa diferença entre o sagrado e o profano. E agora a gente percebe que Deus não aceita eu trazer o profano para dentro da adoração. No caso ali o santuário faz essa representação para nós hoje. Deus não aceita que eu, se sou sagrado, se tenho corpo que é dedicado. Lembra o que Deus diz? Vós sois raça eleita a sacerdócio real em Pedro. E também Paulo diz que esse corpo é templo de quem? Do Espírito. Do Espírito Santo. Agora, se eu também vou a lugares que são profanos, Deus também rejeita. Por exemplo, se esse corpo é sagrado, se esse corpo não é meu. Salmo 24, verso 1 diz de maneira muito clara. Tudo pertence a Deus, a terra, inclusive eu e você somos propriedade dele. Agora, eu vou para um lugar que é profano, Deus aceita? Por exemplo, com todo o respeito, vou para um estádio de futebol, lá aplaudir e tal. Um lugar onde a competição estava regendo. Onde os deuses do futebol estão sendo adorados. Onde não tem nada a ver com Deus. Onde ali é só entretenimento. Se esse corpo é sagrado e eu vou lá e me misturo com o profano, será que Deus fica feliz? E não só isso, em outros lugares. E nós precisamos entender isso. Não estou dizendo eu, a Bíblia está dizendo. Deus rejeitou Belsasar e matou, tirou a vida de Belsasar. Permitiu que ele morresse. Porque ele pegou simplesmente, não foi um corpo sagrado. Foi objetos do santuário. Taças que eram usadas para um serviço sagrado e que foi usado para uma festa de orgia. Agora, imagina você que é muito mais importante do que uma taça de bronze, de metal ou de ouro. Imagina você que é uma pessoa que foi resgatada por Cristo Jesus. Agora, eu vou para uma balada, por exemplo. É o sagrado se misturando com o profano. Deus tem aversão a isso. A Bíblia me diz isso. Não sou eu que está escrito. Basta estudar a Bíblia. Agora tem uma terceira situação, que nós estudamos na quinta e na sexta-feira. Agora veja, as duas coisas acontecendo. A Bíblia apresenta em Apocalipse, capítulo 17. Acompanhe comigo aí. Apocalipse, capítulo 17. Nós estudamos bem esse texto aí. E eu espero que você tenha compreendido bem essa profecia espetacular. Ela tem muito a ver com o nosso tempo. E que é mal compreendida e tem muita coisa, né? Que eu já falei aí, bobagem, internet, que não tem nada a ver com o texto bíblico. E nem com as regras de interpretação da Bíblia. Olha só. Em Apocalipse 17, as duas coisas acontecem. Nós vimos em Levítico, recapitulando, o que que acontece? Me ajudem aí. O que que acontece em Levítico com o caso de Nadab e Abiú? O que? Profano é levado a onde? Para o meio sagrado. Aí em Daniel, nós acabamos de ver o que que acontece? O sagrado é levado para uma festa profana. Agora, em Apocalipse 17, nós encontramos as duas situações. Nós encontramos tanto o profano com o sagrado e o sagrado com o profano. Então, lembram aqui, quem é a personagem principal dessa história? Quem esteve aqui, lembra? A Meretriz. A Meretriz. E nós vimos que a Meretriz tem a ver com Roma Papal, com o protestantismo apostatado e com todas as outras heresias. Verso 5, e o nome dela é Babilônia. Está aí. Quem teve aí quinta e sexta sabe o que a gente está falando. Então, o que que acontece? Agora nós vemos, então, esse poder religioso corrompido, que ele mistura tudo, ele faz essa confusão toda. Por exemplo, quando a gente vê no texto, e eu quero que você leia comigo aqui, o verso 3, assim, transportou-me o anjo e espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Nós vimos que a besta é o poder civil e que Satanás está dominando de maneira clara. Nós vimos vários textos sobre isso. E diz aí, besta escarlata, besta repleta de nomes do quê? O que diz a sua Bíblia? De blasfêmia, de blasfêmia. No finalzinho do verso 4, fala de estar transbordando o cálice das abominações e da imundícia de sua prostituição. Aqui nós vemos o quê? As duas coisas acontecendo. Esse poder religioso corrompido, ele traz falsas crenças para dentro do que deveria ser sagrado. E por isso que é uma meretriz, porque mulher em profecia é um povo que não se corrompeu, que é a ideia do capítulo 12 de Apocalipse. Agora, meretriz, dentro do contexto profético, são igrejas que se corromperam, que venderam o sábado, que venderam a crença da mortalidade da alma, que venderam o verdadeiro batismo pelo falso batismo. E aí a gente faz uma lista enorme. E aí a gente vê as duas coisas acontecendo. E o que acontece? Ontem à noite nós vimos, o que aconteceu no finalzinho do capítulo 17 com a meretriz? E você vê aí no verso 16, o que aconteceu? O poder civil se volta contra a meretriz e despedaça. E a gente viu as citações do grande conflito, onde nós vimos que isso vai acontecer, principalmente com os pastores infiéis. com aqueles que não foram fiéis, com aqueles que pregaram só o que o povo queria ouvir. Esses líderes vão ter que dar conta, não só para Deus, mas eles vão ter que dar conta para esse povo que vai se voltar contra eles no momento das pragas. Que situação! Deus não tolera o sagrado se misturar com o profano. E mais cedo ou mais tarde ele vai dar um basta. E eu vou te dizer, e essa atitude de Deus dar um basta é uma atitude de amor. Como assim, pastor? Parece ser uma atitude só de justiça. Não, uma atitude extremamente de amor. Porque imagina você, uma pessoa que faz isso ficar o resto da eternidade ao lado de Deus, não podendo misturar o sagrado com o profano. Ele vai ser um eterno infeliz. Então a atitude de Deus eliminar isso é uma atitude de amor, para que a pessoa não sofra eternamente. Porque não existe o sofrimento eterno. Ok? Na Bíblia. Interessante isso. E a gente vê o Apocalipse trazendo muito isso. O vinho simboliza todas as atitudes tolas. As negociações com os grandes presidentes e reis da terra que são feitas pela meretriz. Em nome do ecumenismo. Em nome da paz. Só que Deus diz assim, princípios não se negociam. Malaquias capítulo 3, 6 diz, eu sou o Senhor e não mudo. Eu não mudo. O que eu disse no passado eu continuo dizendo agora. Eu continuo sendo o mesmo. E eu quero salvar a todos. Mas vocês precisam entender que eu não tolero o sagrado com o profano. Fala blasfêmias. Blasfêmias. Que é justamente, por exemplo, quando a mãe, aqui, representada pela meretriz, porque ela tem filhas, diz o verso 5, ela coloca-se no lugar de perdoar pecados. Isso é blasfêmia ou não? 1 Timóteo 2, 5 diz que só há um intercessor entre nós e Deus. Quem é esse? Cristo Jesus. Só Ele pode interceder por nós. E 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo pecado. Quem é que perdoa pecados? Só Deus. Agora, quando esse poder se coloca no lugar de perdoar pecados, está trazendo blasfêmia, misturando o sagrado com o profano, e Deus não tolera isso. Nós precisamos compreender isso. Ok? Ela é presunçosa, mistura a verdade com mentiras, e quando mistura a verdade com mentira, é mentira. Se associou com a besta, que é o poder civil, e nós vimos ontem que é representado pelo próprio inimigo de Deus, e a gente estudou a Revolução Francesa, nós vimos o que aconteceu a partir da Revolução Francesa, 1789 e em diante, nós vimos ali o período em que terminou o poder da mãe, que foi de 538 a 1798, e quem conhece a história, não tem como não ficar de boca e aberto com a Bíblia, com as profecias bíblicas. Só quem não conhece a história, aí talvez ignore. É incrível, as coisas se encaixando, o quebra-cabeça vai fechando. Queridos, Deus está nos chamando para nós estarmos atentos ao que está acontecendo. Nós vimos que, no sábado passado, que as 2300 tardes de manhãs deram início, o fim delas deram início ao grande juízo que está acontecendo hoje no céu. O momento mais importante da história do planeta Terra é agora. A volta de Jesus é a consequência disso, vai ser um momento auge também. Mas hoje, para nós, em termos de salvação, está se definindo quem está salvo e quem está perdido. E eu não sei se daqui a 10 minutos eu vou estar vivo. E por isso eu não posso brincar com coisa séria. E a gente viu aqui, que no nível de maturidade cristã, eu não tenho que estar olhando para a vida dos outros, eu tenho que olhar para Deus. porque quando eu estou nesse nível de simplesmente me importar com a vida dos outros, eu ainda não amadureci espiritualmente. Eu preciso olhar para Deus, eu preciso crescer, eu preciso realmente caminhar de tal forma que o Espírito me transforme para que eu consiga almejar as coisas do céu. Uma vez, conta-se uma história, uma parábola, de que um rapaz queria muito uma mansão. Ele sonhava com uma casa linda que tinha no bairro dele. E essa parábola diz que ele estava ali em frente dessa casa, admirando, contemplando a casa, uma casa linda, enorme, jardim, piscina. Pensa na casa dos sonhos. E ele ali, admirando, um dia vai ser mim, um dia eu vou conseguir. Visão terrena apenas, um dia eu vou ter isso. E aí então, naquele momento, o diabo encosta e começa a conversar com ele. E ele começa a bater papo com o diabo. E começa a dizer, olha, eu gostaria muito dessa casa. Nossa, como eu gostaria de ter essa casa. Aí o diabo, depois de ter dado bastante conversa para ele, disse assim, olha, é o seguinte, eu te dou essa casa. Como assim? Não, eu tenho condição de te dar essa casa, eu te dou essa casa. E o rapaz ficou empolgado. Nossa, você me dá essa casa? Sim, eu te dou. Mas essa casa aqui, essa casa é dos meus sonhos. Há muitos anos eu sonho com essa casa, eu trabalho, já estou juntando dinheiro, mas eu não sei se eu vou conseguir comprar. Não, eu vou te dar essa casa, você não precisa me pagar nada. Mas você não vai pedir nada? Sim, não. Só quero uma coisa. Existe um prego na sala? Um prego. Eu quero que você só me dê esse prego. Esse prego é meu, eu vou fazer o que eu quiser, vou pendurar o que eu quiser, vou deixar o que eu quiser ali. Mais nada. A casa é tua, você faz o que você quiser com a casa, mas esse prego é meu. Tá bom. O rapaz achou um baita do negócio. Ele não ia pagar nada, ia ganhar a escritura da casa, ia ganhar a casa, tudo no nome dele, mas o prego era do diabo. Aí passou um tempo e ele estava lá, feliz da vida, desfrutando da casa, até que um dia ele resolveu dar uma festa. E aí chama todos os amigos e tal, e aí em volta ali da piscina, eles têm uns lugares muito bonitos na casa, onde as pessoas estão assentadas, aí ele resolve trazer o povo para a sala, porque era o local ali onde as pessoas iam se alimentar, onde ia ter o banquete. Só que enquanto as pessoas estavam se assentando, o diabo entra, diz a alegoria. E quando ele entra, ele então se dirige até aquele prego, mas ele entra com uma carniça, mas assim, já apodrecendo, um cheiro terrível. E ele então se dirige até o prego e pendura aquela carniça ali. E as pessoas começam a sentir mal, sentir náuseas, elas estavam ali já, algumas começando a comer, e ficam mal estar, e algumas levantam e saem, e o rapaz então vai lá, porque ele era o anfitrião. E ele chega para o diabo e diz, o que você está fazendo? Por favor, tira essa carniça daí. E naquele momento o diabo diz, você lembra o acordo que nós fizemos? Eu te dei a casa, mas o prego é meu, e eu ponho o que eu quiser nesse prego. Eu contei essa alegoria, porque isso acontece às vezes com a gente. Ah, mas eu sou quase, eu sou quase perfeito como cristão. Cuidado. Não que nós estamos buscando a perfeição no sentido humano falando. A perfeição no sentido divino é uma dependência completa ao Senhor. Eu não posso deixar nenhum prego para trás, porque se o inimigo tiver um prego, ele vai destruir toda a minha vida. E às vezes a gente está misturando o sagrado com o profano, e a gente está achando que está tudo bem. Vem na igreja, depois vai para lugares que são impróprios, e a gente acha que não tem nada a ver. Isso é bobagem, pastor. Isso é caretice. Será que na hora do juízo isso vai ser levado em conta? A Bíblia diz que vai. Não é pelo nível comportamental que eu estou falando, mas é pelo nível de dependência de Deus. Mas pastor, eu não concordo, é difícil, olha, é complicado ser cristão nos nossos dias. Eu vou te dizer, é muito complicado sim, mas é possível se eu estiver sendo totalmente dependente do Salvador Jesus. A minha comunhão vai determinar quem eu sou. Por que que Daniel, nós estudamos essa semana vários textos de Daniel, ele conseguiu se manter firme lá no meio dos caldeus, com língua diferente, com mais de... Nós vimos o panteão babilônico, milhares, centenas, perdão, de deuses. Por que que ele conseguiu se manter fiel? Porque ele era, estava em Babilônia, mas não era de Babilônia. As pequeninas coisas fizeram a diferença. E nós muitas vezes não conseguimos compreender por que que Deus parece que não está nos olhando, não está intercedendo por nós. E Deus está dizendo, Filho, permita que o prego seja tirado. Você ainda tem um preguinho na tua vida onde o diabo está tomando conta. Coisas pequenas. Na Dabi-Abiú, eles se perderam por causa do vinho. Nós vemos aí Belsazar, se perdeu por causa da... da maledicência, do amor aos prazeres. Babilônia se perdeu pelo amor ao poder. Fez acordos com os presidentes e reis da terra. E vai ter um quadro muito ruim, diz o verso 16, onde os próprios reis vão se voltar contra eles e vão querer a sua morte. Queridos, o que nós estamos fazendo? Essa manhã eu quero fazer o último convite dessa semana. Você recebeu um cartão aí? Sim ou não? E pastor, eu não entreguei ainda os certificados, eu esqueci, mas eu quero fazer agora. Nesse momento do apelo, nós tivemos aqui algumas pessoas que essa semana entregaram a vida a Jesus. Eu quero pedir que elas venham aqui à frente. Vocês vão fazer... Oi? Os que foram batizados. Os que foram batizados. Eu quero que vocês venham aqui essa semana, desde sábado. Venham aqui. Eu tenho um nome aqui e vou mencionar e vocês vão fazer parte desse apelo nessa manhã. Quero chamar o Luan, o Kendrick, o William, o Robson, o Paulo, o Nori e a Jaqueline. E também... Isso. Venham aqui. E os que se batizaram hoje também. O Abdel, a Coni e a Carmen. Eles vão fazer parte do meu apelo nessa manhã. Eles não tiveram vergonha, não tiveram medo e representam muitos aqui dessa manhã que já passaram pela experiência do batismo. E o meu apelo aqui tem duas conotações. Vocês receberam o cartão? Tem caneta que se precisar. Receberam? Por que o cartão? Para a gente formalizar. A gente precisa concretizar decisões. E já foi identificado, não é, pelos grandes pensadores que a gente precisa escrever as nossas decisões. Até no computador não funciona muito. É importante até escrever. Porque isso grava mais na nossa mente. E hoje eu gostaria que você escrevesse isso também. Eles estão recebendo aqui um presentinho. tá? É apenas um simbolismo que a igreja do Guatemi está dando pela alegria que a gente sentiu e sente por eles tomarem a decisão mais importante. Né, Robson? E eu gostaria que vocês fizessem parte desse convite. Porque vocês tiveram a coragem de dizer não ao mundo e sim a Cristo. E louvado seja Deus por isso. Né? Todos vocês têm lutas, têm dificuldades, mas vocês não tiveram medo. eles representam um grupo que está sentado aqui e talvez tenha dificuldade de levantar, talvez tenha dificuldade de escrever, talvez tenha dificuldade de pedir a Deus que consiga tirar o profano do sagrado. Existem coisas que você talvez que é uma pessoa consagrada ao Senhor está né, fazendo e que está fazendo o profano tomar conta da tua vida. Meus queridos, Deus está te chamando para uma decisão mais séria nessa manhã. As profecias estão se cumprindo. a gente pode ver ao redor da gente as profecias se cumprindo. Aqueles que estudaram as profecias dessa semana viram as coisas acontecendo. Você pega a Bíblia, pega os jornais e você vê a comprovação de tudo que está na Bíblia que foi escrito há milhares de anos atrás por João, por Daniel e por tantos outros. Nessa manhã Deus está dizendo assim filho, filha, não dá mais para ficar do jeito que você está. Ah, mas pastor eu venho à igreja todo sábado, eu sou até líder. Isso não quer dizer nada, eu falei para você essa semana, eu posso ser um pastor, se eu não dobrar os meus joelhos todo dia e não me consagrar título não leva ninguém para o céu. Leva ninguém para o céu. Dinheiro não leva ninguém para o céu. Cargo não leva ninguém para o céu. O que leva é uma vida de total dependência e consagração Senhor Jesus. E eu gostaria de desafiar você nessa manhã a fazer esse pacto de consagração. Vocês podem ficar aqui mais um pouco? Podem? Não combinei com vocês mas eu sei que vocês são de coragem então por isso que eu eu quero cantar um hino agora que fala da volta de Jesus e eu gosto muito de falar sobre a volta de Jesus porque desde criança eu sonho em ver Jesus voltar e eu peço a Deus que eu não morra porque eu quero ver Jesus voltar. Alguns dizem assim mas você quer passar pela perseguição? Olha, eu não sou masoquista mas eu quero. Eu não gosto de sofrer não mas se é para ver Jesus voltar vamos embora vamos fugir vamos fazer o que for mas eu quero ver Jesus voltar você quer ver Jesus voltar? Ou é só da boca para fora? Quando você canta breve Jesus voltará além do rio será que você vive isso mesmo? Ou é apenas uma formalidade de um culto que é dedicado na igreja? Eu quero fazer um convite para aqueles que querem primeiro grupo fazer parte da igreja Adventista do sétimo dia e tem um grupo muito grande aqui que assistiu conosco essa semana e aqui no cartão você tem o cartão? Alguém não tem o cartão? Levanta a mão aí todos receberam o cartão? Alguns não tem cartão caneta quem puder nos ajudar aqui levanta a mão quem não tem o cartão só levanta a mão que alguém vai te fazer o cartão aqui não tem o cartão aqui poucas pessoas alguém precisa de caneta? Tem caneta também isso aqui não é para nós isso aqui é uma confirmação para você mesmo mas você precisa formalizar isso a gente precisa se comprometer hoje a gente vive num mundo em que as pessoas não querem se comprometer com nada não querem se comprometer com os filhos não querem se comprometer com o casamento não querem se comprometer com as dívidas que fazem e Deus está dizendo eu quero querido que você se comprometa comigo então primeiro convite desejo pertencer à igreja de 27º dia segundo convite desejo estudar mais profundamente a Bíblia esse serve para você que já passou pela experiência do batismo em algum momento da música se você quiser se comprometer de fato eu quero convidar você que venha e traga o cartão aqui à frente nós pastores estaremos recebendo esse cartão porque a gente quer orar por você tá bom? então se você quer pertencer à igreja adventista coloque coloque seu nome e seu contato aí seja telefone ou endereço se você quer estudar mais a Bíblia porque você é um membro da igreja adventista quer se consagrar mais vem à frente e nós vamos orar também eu posso ouvir é o poder dos ventos é o rei que vem e bem mais perto está posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor e ao Jesus chamar vamos para o lar ao meu redor profecias estão se cumprindo e os grandes sinais aparecem muito mais posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chamar vamos para o lar Jesus irá em glória para chamar os seus filhinhos e os mortos viverão 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 para encontrá-lo lá no lar e os vivos mudarão transformados transformados pela glória e ao Jesus chamar vamos para o lar amém se você quer vir se unir esse grupo vem ao meu redor profecias estão se cumprindo e os grandes sinais aparecem muito mais posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chamar nós vamos para o lar Jesus irá em glória para chamar os seus filhinhos e os mortos viverão 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 para encontrá-lo lá no lar e os vivos mudarão transformados pela glória e ao Jesus chamar e ao Jesus chamar e ao Jesus chamar meu Jesus Jesus irá em glória para chamar os seus filhinhos e aos seus filhinhos e aos seus filhinhos viverão 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 para encontrá-lo lá no lar e aos seus filhinhos e aos seus filhinhos e aos seus filhinhos chamar e aos seus filhinhos e aos seus filhinhos Vamos para o lar, para o lar, para o lar. Eu quero convidar o pastor Jovan, quero convidar também aqui o pastor Renan, que vem aqui comigo. Nós temos a responsabilidade de cuidar de vocês. Vocês não pensem que é uma grande responsabilidade, é uma difícil responsabilidade. Ela é grande também. Mas eu quero dizer para vocês que nós três não queremos que nenhum de vocês se perca. E isso é mais do fundo do coração, porque a gente trabalha porque ama vocês. E até quando a gente tem que falar coisas que vocês não querem ouvir, a gente ama vocês. E sabe qual é o nosso desejo como pastores? É naquele dia quando Jesus voltar, que todos vocês possam estar assim vibrando, torcendo e dizendo, esse era o nosso Deus a quem aguardávamos. Que vocês não estejam no grupo que vai querer que os prédios caem em cima deles, não. E ver pessoas que tomaram essa decisão, essa semana, pessoas queridas, é algo espetacular, é algo espetacular. Agora, ver vocês tomando decisões é muito lindo. Mas não é só por isso que a gente faz apelo. A gente faz apelo porque a gente não quer realmente que você perca esse momento tão especial. Eu falei muito essa semana que a gente precisa olhar mais para Deus, menos para as pessoas. A gente tem que tirar essas intrigas do nosso meio, as desinteligências. Amigos, isso é coisa do prego que Satanás colocou e não podemos deixar nenhum prego nessa igreja. E nós precisamos ser humildes o suficiente para não querer ficar um puxando para o lado do outro. Eu tenho razão, ele tem razão. O que importa é que nós todos precisamos dar as mãos e buscar a consagração e buscar o poder do Espírito. Quantos de vocês estão dispostos a fazer isso? Quero ver agora a mão, além de ficar em pé. Hoje o apelo aqui é forte. Porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Sabe, todos nós aqui carecemos do amor de Deus. Ninguém aqui é perfeito. Mas nós precisamos nos unir, irmãos. Para um dia nós podemos ver Jesus voltar. Eu louvo a Deus porque vocês vieram aqui. E os pastores vão receber. Se você quiser entregar o cartão, você quer fazer parte da Igreja Adventista, por favor, não te tubei. Alguém vai orar por você, alguém vai te visitar, alguém vai estar com você. Se você quer estudar mais a Bíblia, traga também porque nós queremos orar por você. Mas eu quero que nessa manhã eu peço a Deus que nós saímos daqui bem melhores que quando nós entramos aqui. Sem rancor, sem mágoa, sem intriga. Mas seguros de que nós todos estamos nas mãos do Senhor. Nós podemos orar por você? Nós vamos então agora fechar os olhos e vamos pedir a benção final. Querido bom pai, nesse momento aqui está a tua igreja. Amigos que estão estudando a Bíblia, que durante essa semana estiveram conosco, que estão no Espaço Novo Tempo, que fazem parte da escola, que fazem parte de um pequeno grupo, de uma unidade de ação, e que aceitaram conhecer melhor a tua palavra e se unir à tua igreja da profecia, o movimento profético que vai terminar a obra da pregação do Evangelho aqui nesse mundo. Nesse momento, pai, nós queremos entregá-los em tuas mãos. São pessoas que estão estudando a Bíblia, que talvez estejam vivendo um conflito, que não sabiam o que era certo e o que era errado, e agora estão diferenciando entre o profano e o sagrado. Deus abençoa-os para que eles tomem a decisão de te servir. Ajude nas dificuldades que eles estão enfrentando com irmãos, com marido, esposa, com filhos, essa mudança, ajuda para que eles possam vencer e serem, quem sabe, a luz para a sua família e para os seus amigos e também colegas de trabalho. Querido Deus, abençoe também os membros da igreja do Guatemi. O Senhor morreu por eles também. Ajude que nós possamos nos unir mais, pai. Não temos mais tempo para ficar aqui tentando descobrir quem é melhor, quem é pior, quem é de Paulo, quem é de Apolo. Não. Somos todos teus. Que nós possamos entender isso e possamos dar mais esse passo na nossa maturidade espiritual, no nosso crescimento espiritual. Chegar a um ponto que a gente não se preocupa no sentido pejorativo com as crianças, com as pessoas, perdão, mas no sentido amável de salvar as pessoas. Que esse seja realmente a nossa experiência aqui na igreja. Abençoe o pastor Jovão e o pastor Renan. Eles têm uma grande responsabilidade. Abençoe as esposas deles, os filhos. Abençoe os líderes dessa igreja e todos os departamentos desse ano e do ano que vem. Que o Senhor possa realmente, pai, derramar o Espírito sobre a tua igreja, essa igreja seja uma igreja de maior consagração. E o foco seja realmente fazer o teu trabalho. Fica conosco. Abençoe esses amigos que vieram à frente. Os carreguem em teus braços. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um último convite. Antes de você sair, sente e faça uma oração de entrega. Só você e Deus. E aí depois nós vamos nos despedir de todos. Obrigado por que vocês estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe a decisão de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.